Pari, pari, pense nesse amor gostoso Pari, pari de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os seus beijos E admita que você nasceu pra ser minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus árvores de mel Me ligo em seus olhos, azul cor do céu De tudo que eu ganhei de minha vida Você foi meu maior troféu Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louco de amor, louco de amor Juntês Araújo Pra contratar 889831-8189 Hoje recebi uma carta Louco de amor, louco de amor Mas não sei quem me escreveu Tinha tantas coisas lindas Confesso que me comoveu Dizendo que há tempo me ama Que é segredo Não pode revelar Passa o tempo que passar Esteja onde estiver Para sempre eu hei de te amar Passa o tempo que passar Esteja onde estiver Para sempre eu hei de te amar Quem será Quem será que me escreveu Uma carta assim sem nome Pois não é justo Jogar assim com o homem Fazendo brincadeiras de amor Quem será que tem coragem De usar o sentimento Fazer um homem Perder todo o seu tempo Pode escrever Mas esponha o nome por favor Quem será que escreveu Uma carta assim sem nome Quem será que escreveu Quem será que escreveu Uma carta assim sem nome Pois não é justo Jogar assim com o homem Fazendo brincadeira Fazendo brincadeiras de amor Quem será que tem coragem De usar o sentimento Fazer um homem Perder todo o seu tempo Pode escrever Mas esponha o nome Por favor Fazendo brincadeira Fazendo brincadeira Conhecer 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 Do Me unir a alguém que eu não queria Forçado pelas leis de família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se houvesse outra vida eu queria Pra poder viver de novo inconsciente Ter a vida um pouco livre e independente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem, ser maduro e ser feliz Esse casamento imundo E sujo, me acabou de vez Esse sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Estou livre, a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou E o sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje está de outra cor E lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhado Esse casamento imundo E sujo, me acabou de vez Esse sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Esse casamento imundo E sujo, me acabou de vez Esse sentimento inútil Não quero pra nenhum de vocês Não quero pra nenhum de vocês Chegou a hora Eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia Voltarei neste lugar Meu coração Vai transpassado de dor Porque eu sei que meu amor Nunca mais quer me amar Quando eu chegar Em lugares diferentes Vira alguém em minha frente Lamentando seu amor Aí Eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Aí Eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Tem mais de ano Que deixei minha cidade Onde fiz tanta amizade Onde tá meu amor Deus Te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou Deus Te peço por caridade Quero encontrar na cidade Com alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá Que ficou minha amada Rosa e meira e adorada Dona do meu coração Foi lá Que ficou minha amada Rosa e meira e adorada Dona do meu coração Foi lá Que ficou minha amada Rosa e meira e adorada Rosa e meira e adorada Dona do meu coração Foi lá Que ficou minha amada Rosa e meira e adorada Dona do meu coração Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá Que ficou minha amada Rosa e meira e adorada Dona do meu coração Foi lá Que ficou minha amada Rosa e meira e adorada Dona do meu coração Judeza Únjo Amada do meu coração 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 Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou um louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer de outro sonho procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir a uma desampou em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu o coração de quem te quer Me abandonou, jogou no chão como qualquer Eu sou um louco de ainda te aceitar Deveria te esquecer e outro sonho procurar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir a uma desampou em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o seu calor mais uma vez Não posso resistir a uma desampou em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Eu sou um homem igual você Toda vez que eu venho aqui No corpo começo a sentir O frio da saudade e da solidão Trazendo lembranças tão antigas Um amor vai embora e a gente fica Vivendo apenas de recordações Eu e ela Quantas vezes nós juramos abraçados Prometemos nunca viver separados Fomos duas vidas num só coração É ela e eu Uma fonte inesgotável de carinho Hoje caminhamos tristes tão sozinhos Somos passageiros das desilusões Toda vez que eu venho aqui No corpo começo a sentir O frio da saudade e da solidão Trazendo lembranças tão antigas Um amor vai embora e a gente fica Vivendo apenas de recordações Eu e ela Quantas vezes nós juramos abraçados Prometemos nunca viver separados Fomos duas vidas num só coração É ela e eu Uma fonte inesgotável de carinho Hoje caminhamos tristes tão sozinhos Somos passageiros das desilusões É isso aí galera Você tá curtindo o Gildêncio Araújo Em ritmo de seresta Se não fosse por amor a nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro esse nosso casamento Que só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Queremos de morar na mesma casa E dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam E cada um possa seguir sua estrada Para que nunca tenha um trauma Para que nunca tenha um trauma nessa vida E evitar de futura grande dor Na frente deles Na frente deles Beijos sem calor Beijos sem calor Cães separadas Fim do nosso amor Fim do nosso amor Fim do nosso amor E cada um Cães separadas Fim do nosso amor Cães separadas Cães separadas Cães separadas Cães separadas Fim do nosso amor Fim do nosso amor De hoje em diante, posso até morrer de paixão Só em saber que você me deixou na solidão De hoje em diante, posso até morrer de paixão Só em saber que você me deixou na solidão E teus pais não queriam Pra mim e você conversar E proibiram até Que nas ruas nós dois se encontra E teus pais não queriam Pra mim e você conversar E proibiram até E nas ruas nós dois se encontra E me transferiram Para um deserto além Aonde você não podia conversar com ninguém Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim E na sua boca eu beijei Eu fiquei mais triste Foi quando você veio Se despediu de mim Se despediu de mim Nós não podemos conversar O tempo se passou Nós não podemos conversar E chegando mais sucesso Você tá curtindo Eu estou de novo aqui A brigar com a solidão A brigar com a solidão Minha vida é uma rotina Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Porque fez isso comigo Se eu quero é uma rotina Se eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Olha em meu olhar Não vê que estou começando a chorar Não jude assim Traz você pra mim Traz você pra mim Um amor profundo E nada Não dá pra esperar Não dá pra esperar Para parar Laralara 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 E chegando mais sucesso Laralara Laralara cuz Covid Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas, mas hoje estou sozinho, fui rico de amor, e hoje estou tão só. Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece, mas você não merece. Tanta dor, foi bonito demais, mas hoje estou sozinho, fui rico de amor, e hoje estou tão só. Tanta dor Hoje você me olha com jeito diferente Sentindo na pele tudo aquilo que eu senti por ti Hoje você pra mim não significa mais nada Mas tudo que eu mais queria era te fazer feliz Você destruiu nossos sonhos de amor Me dediquei a você e sozinho estou Você destruiu nossos sonhos de amor Me dediquei a você e sozinho estou Se algum dia gostar de alguém não quero mais amar Só quero curtir Não quero me amar Se algum dia gostar de alguém não quero mais amar Só quero curtir Não quero me amar Hoje você me olha com jeito diferente Sentindo na pele Sentindo na pele tudo aquilo que eu senti por ti Hoje Hoje você me olha com jeito diferente Hoje você pra mim não significa mais nada Hoje você me olha com jeito diferente 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 Hoje eu vou te fazer feliz Só quero por ti, não quero me amar Você destruiu Você destruiu Você destruiu Você destruiu Eu fui ao garimpo E deixei a minha mulher Ela entregou O amor Pra quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei Com muita fé Arrumei muito dinheiro E mandei Pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens Lá no cabaré Bebo Eu bebo mesmo Eu boto é pra beber E com meus amigos Eu bebo com prazer E com meus amigos Eu bebo com prazer Leidiane 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 Meu amor Leidiane Eu te quero Meu amor Leidiane Leidiane Eu te peço Pra você voltar Eu te peço Eu te peço Leidiane 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 É o mesmo que ela deu pra mim Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É um cara roubado Fique com ela pra você E eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também Se o outro aparecer Ela dar tudo o que te deu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Você vai ficar magoado Tão infeliz quanto eu Ela aprontou mais uma vez Você já é o número três É um cara roubado Fique com ela pra você Que eu não quero mais nem saber De viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dar tudo o que te deu Ela dar tudo o que te deu Então você vai ficar magoado Você vai ficar magoado Então você vai ficar magoado A CIDADE NO BRASIL Não é a mesma, quando chega é diferente Vira pro lado, quando deitamos na cama Mesmo sofrendo, quero uma explicação Fale comigo, pode ficar à vontade Talvez me diga, coisas que eu não aceite Mas me conformo, se me disse a verdade Quero saber, por que você mudou tanto Não tenha medo, pode me dizer agora Se me disser que já está pensando em outro Eu deixo tudo e amanhã mesmo vou embora Não sei por que você mudou completamente Venho notando, sempre que a gente se ama Não é a mesma, quando chega é diferente Vira pro lado, quando deitamos na cama Mesmo sofrendo, quero uma explicação Fale comigo, pode ficar à vontade Talvez me diga, coisas que eu não aceite Mas me conformo, se me disse a verdade Quero saber, por que você mudou tanto Não tenha medo, pode me dizer agora Se me disser que já está pensando em outro Eu deixo tudo e amanhã mesmo vou embora Quero saber, por que você mudou tanto Não tenha medo, pode me dizer agora Se me disser que já está pensando em outro Eu deixo tudo e amanhã mesmo vou embora Eu deixo tudo e amanhã mesmo vou embora Se me disser que já está pensando em outro Se me disser que já está pensando em outro Se me disser que já está pensando em outro Se me disser que já está pensando em outro Eu deixo tudo e amanhã mesmo vou embora Eu deixo tudo e amanhã mesmo vou embora O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Em lua do serão de canta passará O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Se inscreva no canal Se inscreva no canal